Tá viralizando muito esse vídeo do Neymar? Porque ele vem abraçar uma fã, a menina começa a chorar compulsivamente Só que quando eu te falar o motivo por trás Mais pra frente tu vai ver um lado do Neymar que a mídia não mostra E vai ser o momento que a gente separa os homens dos meninos O Neymar tava aqui no Brasil, foi até no jogo do Santos, carregou a taça E essa menina que abraçou o Neymar se chama Patrícia E ela simplesmente escreveu um livro detalhado de toda a carreira do Neymar Ela foi convidada aí no Instituto Neymar Júnior Mas ela não esperava que fosse receber uma surpresa do próprio Neymar E a reação dela emociona muito Eu vou deixar um pouco do vídeo aí O que me impressiona é que se vê pouquíssima gente falando sobre isso Simplesmente porque é uma coisa boa e esse lado do Neymar ninguém dá valor Se o conteúdo do vídeo fosse Neymar tratando mal uma fã Ixi, a internet tinha parado Mas eu quero deixar registrado esse vídeo do Ney aqui E espero que um dia eu possa conhecer ele também Mas eu não entendo como que tem gente que odeia esse cara, mano Papo reto Assistiu até aqui? Não esquece de me seguir, tamo junto